Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito importante para o seu negócio, que vai impactar bastante na venda do seu produto, do seu serviço ou da sua imagem, que é um gatilho mental. Gatilho mental é disparado na mente da pessoa, inconsciente, de acordo com aquilo que ela vê, de acordo com aquilo que ela ouve. Você estimula aquela pessoa de uma forma que a leve a fazer o que você quer. Resumindo, gatilho mental é isso. E o que é o gatilho mental da autoridade que eu vou falar aqui? É a pessoa perceber que você é um especialista naquele assunto. É aquela pessoa perceber que você manja do que está falando. É isso. A autoridade, o gatilho da autoridade significa exatamente isso. Mostrar que você é uma autoridade. Nilo, eu não posso falar para ela que eu sou uma autoridade? Não. Jamais faça isso. Porque não adianta. Você não pode falar, eu sei o que eu estou falando, eu sou especialista, eu entendo. Não. Isso tem que ser percebido na mente das pessoas. Ela tem que perceber a sua autoridade. Não você falar para ela que tem autoridade. Ok? Mas, Nilo, como assim? Vamos dar um exemplo mais prático. Você tem, por exemplo, uma microempresa. Você tem uma empresa, você tem um negócio que faça bolos. Bolos, confeitarias, doces, alguma coisa nesse sentido. O que as outras pessoas precisam perceber? Que você é uma pessoa, se for você mesmo que faz, que você sabe fazer, que você tem conhecimento, que os seus bolos são gostosos, que as pessoas têm uma boa aceitação. A autoridade envolve outras coisas também. Como eu falei, a autoridade você pode manjar. Mas a aceitação das outras pessoas com relação ao seu bolo, por exemplo, também gera para você, ativa o gatilho da autoridade. Ok? Nilo, mas seja mais prático. Como que eu posso fazer isso? Vamos lá. Vou te falar, então, como que eu faço com a minha marca pessoal. Uma das coisas que eu faço bastante, e você já percebeu, é produzir conteúdos. Aqui no meu canal, por exemplo, tem vários vídeos sobre empreendedorismo. Lá atrás tem sobre outros conteúdos também, tem bastante vídeo na minha página. E isso faz o que? Gera autoridade. Mas tem um detalhe. Quando eu falo produzir conteúdos, não é escrever o que você quiser, é falar o que você quiser. Não é bem isso. É produzir conteúdos de valor. Conteúdos que a pessoa possa aplicar na vida dela, na área que vai encaixar o que você vende, de uma forma útil. Que ela termine de assistir um vídeo como esse e fala, nossa, que legal, gostei, vou prestar atenção, vou aplicar, vou fazer. Tem que ser conteúdo de valor. Porque não é apenas visibilidade. É autoridade. É a visibilidade com autoridade. Você aparece, vamos dizer assim, e dessa maneira, aparecendo, né, se comunicando com aquela pessoa, gera a autoridade que eu estou falando, tá bom? Outra coisa que eu usei bastante, uso ainda, nossa, isso eu tenho faz tempo já, é um blog. Se você acessar o meu blog, você vai perceber que eu tenho vários conteúdos e bem antigos, por sinal, porque eu escrevo há muito tempo. E esses conteúdos, inclusive no meu blog, divididos por categoria, geram essa autoridade que eu te falei. Porque a pessoa fala, olha quanta coisa ele já escreveu, olha como é que está o site dele. Porque envolve também a aparência. Porque a pessoa vai acessar meu site, não é só o conteúdo em si, tem a beleza do negócio. Tanto que aqui no meu canal, se você não assistiu, eu vou deixar tudo linkado na descrição, tá? Depois você acessa lá. Eu falei sobre a importância da marca, sobre posicionamento de marca, sobre a importância, ou melhor, sobre o poder da aparência nos negócios. Tudo isso vai afetar diretamente a sua autoridade. Então é importante você entender isso de uma forma global. Termina esse vídeo, assiste lá, acessa lá o que eu vou deixar linkado na descrição, para que você possa aprender mais ainda. Nilo, mas eu não tenho, por exemplo, um site, eu não tenho um blog, eu não tenho um canal, como que eu posso fazer? Porque você pode começar, você pode começar hoje. Por quê? A minha história, no caso ali, falando de empreendedorismo mais especificamente, ela tem mais ou menos, está indo para 16 anos. Então eu já tenho tempo, né? Eu consegui desenvolver bastante coisa, consegui fazer bastante coisa. Então essa história, como eu disse, ela tem tempo. E é o que você precisa, porque se você começa o seu negócio agora, você não vai conseguir de imediato, dentro do seu negócio, trabalhar tanto essa autoridade. Não existe um tempo pré-definido, tá? De um mês ou um ano. Isso vai variar bastante. Se a gente falar, por exemplo, de blog ou de canal no YouTube, se você fizer produzir conteúdos com regularidade, eu diria que de 3 a 6 meses, mais ou menos, você consegue um bom engajamento. Mas não é regra. Aí depende de várias outras coisas também, tá bom? Uma outra coisa que você pode fazer, caso você não tenha um canal, caso você não tenha um blog, caso você esteja começando, é uma outra coisa que eu tenho bastante. Se você acessar a minha página, tá linkado na descrição, acessa a minha página, vai lá na guia Avaliações. Você vai perceber que tem bastante gente que de alguma forma me endossou, né? Falou bem, elogiou, ou falou do meu livro, ou falou das minhas palestras, ou falou de mim como pessoa, não importa. Tudo isso gera autoridade pra você. E você vai perceber lá também que as avaliações, algumas são bem antigas, mas bem antigas mesmo. Por quê? Porque leva tempo. Então a pessoa que acessa a minha página, ela vai o quê? Ela vai enxergar, ela vai ver lá as avaliações. São várias pessoas falando bem de mim. E eu não posso fazer isso. Mas as outras pessoas podem, gerando autoridade pra mim. E o que eu tô fazendo de um certo tempo pra cá? Eu pego essas avaliações, que estão na minha página, e coloco no meu Instagram, porque eu criei lá uma área de destaque. Eu coloquei lá uma área chamada depoimentos. E tô colocando esses depoimentos lá. Eu vou colocar na tela aqui pra você ver também, pra você entender o que eu tô falando. Então se você tem uma página, se as pessoas não deixam nenhuma avaliação pra você, comece a pedir essa avaliação. Isso ajuda muito. Se você, por exemplo, vai pedir, sei lá, um marmitex, um almoço, em algum lugar. E você entra na página daquela empresa e vê várias pessoas elogiando. Isso é o quê? É um endosso, né? Que chama... é um outro gatilho mental da prova social. Que ajuda bastante você a vender aquilo que você está oferecendo. Porque gera autoridade pro seu produto ou pro seu serviço. Pô, Nilo, que legal. Então eu vou criar uma página. O que mais que eu posso fazer? Então, no meu caso, uma outra coisa que eu fiz também foi escrever o meu livro. O QAP Total Pronto para o Sucesso. Que dentre vários benefícios que ele me proporcionou e ainda proporciona, um deles é isso. Gerar autoridade. Gerando valor pra minha pessoa também. Você também pode, como eu falei, produzir e-books gratuito, distribuir. Se você, por exemplo, tem uma empresa, como eu falei, de bolos, doces ou qualquer coisa assim. Você pode criar pequenos e-books. Não falo livros, não. Dito e-books. E distribuir pra sua audiência, pra aquelas pessoas, como um brinde. Receitas práticas, simples, pra quem não sabe cozinhar. Você vai produzindo o conteúdo, como eu estou te falando. Aquilo vai como um presente pro seu cliente. Gerando valor e gerando autoridade. Então, não tenha pressa. A autoridade leva tempo. Não existe um tempo exato pra isso. Tenha paciência. E por que é bom você ter paciência? Porque se a gente pensar no nosso momento atual, nesse problema, nessa pandemia da Covid-19, uma das coisas que está acontecendo bastante é um problema econômico, de ordem financeira. E assim que passar a quarentena, especificamente falando, a gente vai sofrer muito com isso. A retomada dos negócios, do comércio, vai levar tempo. Então, se você se preocupar apenas com a venda, com o dinheiro, com o ter preciso vender, que eu te entendo perfeitamente, mas se você não trabalhar a sua autoridade, trabalhando a sua marca como um todo, isso vai demorar mais. Porque quando você tem, como as outras pessoas, tem uma percepção na mente delas, de que o seu produto e o seu serviço é bom, a chance dela adquirir é maior. Então, venda, lute, corra atrás, tudo certo. Eu entendo perfeitamente. Mas trabalhe também esses gatilhos da prova social, que eu dei o exemplo aqui já, como é que faz. Um gatilho da autoridade. Porque tudo isso vai impactar na sua marca. Por isso que eu deixei outros vídeos linkados na descrição, para que você possa assistir e entender melhor. Então, tenha paciência. Quer um outro exemplo? Dependendo da sua área de atuação, dá para você fazer também. Quando você vai, por exemplo, num médico, ou num advogado, você já deve ter visto isso. Atrás dele, numa parede como essa, costuma ter vários diplomas, certificados, cursos, eventos que ele participou. E ele não fala para você que está ali, ele não fala do que é. Ele está, por exemplo, numa mesa, de frente para você, como eu estou agora, está conversando sobre aquele assunto, e você percebe aquilo. Você percebe aquilo como o quê? Como sendo ele um especialista, uma autoridade. alguém que entende do assunto, ainda que você não leia o que está escrito lá. Então, é dessa maneira que você tem que fazer. Você tem que fazer com que as pessoas percebam o seu valor, sem afirmar que tem valor. Então, uma parede como essa, com esses diplomas, certificados, também ajuda. Ok? Então, olhe o seu negócio. Aquilo que você vende, aquilo que você oferece, como que você pode fazer com que as pessoas percebam o seu valor? Sem precisar falar, que você entende que você é uma autoridade. Como que ela pode perceber a autoridade? Prova social é uma coisa muito utilizada, fácil de fazer, de graça. Você pode, inclusive, se você tiver conversas de WhatsApp, de alguém te elogiando também, você pode pegar essas conversas e colocar nas suas redes sociais. Você tem que dar um jeito da pessoa perceber isso, como eu disse várias vezes, sem afirmar isso. Ela tem que perceber. Gatilho da autoridade ajuda muito. Eu tenho certeza que você já adquiriu algum produto, algum serviço, justamente por isso. Dentre outros gatilhos, tudo isso vai influenciar na sua autoridade, na sua marca, melhor dizendo, e na sua reputação, na sua credibilidade. Então, não basta aparecer. É como eu disse, não basta ser. Tem que parecer. Seja uma autoridade. E, principalmente, pareça uma autoridade. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil, que você aplique no seu negócio. E, se você gostou, dá um joinha, clica no gostei, assim você me ajuda. Eu fico sabendo que você gosta do meu conteúdo. E não se esquece também de se inscrever no canal, acionar o sininho, para que você receba em primeira mão todo o conteúdo que, com muito carinho, eu preparo para você, micro e pequeno empreendedor, para alavancar o seu negócio. Tá bom? Te vejo no vídeo qualquer no meu canal ou na minha página. Tchau, tchau.